Olá, meninos e meninas! Olá, adultos e velhinhos! Eu sou a Antonieta e está começando mais um Pinheirinhos TV. Roda a vinheta! Ai, galerinha, uma semana passa muito devagar. Eu estava morrendo de saudade de vocês. Mas agora fica tranquilo, porque o nosso programa cheio de alegria e diversão está começando. E para começar, a gente não pode esquecer de fazer o mais importante, que é isso mesmo, fazer uma oração. Vamos chamar a Tia Laís? Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é a Tia Laís e hoje a gente vai orar, tá bom? Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, muito obrigada, porque com as histórias da Bíblia, nós aprendemos sobre coragem, perseverança e como enfrentar as dificuldades da vida. Obrigada porque Davi enfrentou Golias e a gente pôde aprender muito com ele. Ajuda, Deus, a gente a ter coragem, a gente ter fé e se manter fortes em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ai, galerinha, é tão bom a gente poder falar com o nosso pai, não é mesmo? Mas agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a gente vai contar a história de um rapaz bem pequenininho, que enfrentou um rapaz bem grandão. Você já sabe que história é essa? Nossa, como vocês são espertos! Eu nem falei o nome! É isso mesmo, Davi e Golias. E a tia Laís já vai contar essa história. Vamos ver? Oi, crianças! Tudo bem? Eu acabei de voltar de mais uma viagem pelas histórias da Bíblia. E hoje eu vou contar pra vocês uma história que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Eu trouxe aqui na minha mala vários objetos pra contar essa história pra vocês. Então, vem com a Lala, que você vai ouvir uma história bíblica. Há muito tempo atrás, o povo de Deus, que era o povo de Israel, estava em guerra com um outro exército, dos filisteus. O povo de Deus tinha um acampamento. E os filisteus também tinham o seu. Só que, além de estarem guerreando, os filisteus não estavam sozinhos. Acompanhavam eles um grande gigante. Conhecido como Golias. Ele tinha uma armadura muito poderosa, além de ser gigante. Um belo dia, um jovenzinho chamado Davi foi levar comida para os seus irmãos no acampamento. E ele viu o gigante Golias desafiando o povo de Israel. Povo de Israel, quais de vocês têm coragem de guerrear comigo? Eu vou vencer esse povo de Deus. Davi não gostou nada de ouvir isso. Quem é esse que afronta o Deus vivo? Então, ele se dispôs a guerrear contra Golias. Eu vou derrotar você, Golias, no nome do Senhor. E então, Davi se preparou para a batalha. O rei Saúl entregou para Davi muitas coisas. O seu escudo, por exemplo. E também colocou nele uma roupa de guerra, uma armadura. Davi não estava se sentindo bem com tudo isso. Decidiu tirar o escudo, tirar a armadura. Passou na beira do rio e pegou cinco pedrinhas. Foi assim que ele chegou para batalhar contra o gigante Golias. E então, ele disse para Golias, você vem diante de mim com espada e escudo. Mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, no Deus vivo, que me fará vencer você. Então, Davi pegou a sua funda, colocou uma pedrinha, rodou, rodou, rodou e acertou bem a cabeça do gigante Golias. Que caiu na hora e foi derrotado pelo jovem Davi, que servia a Deus. Naquele momento, quando o exército filisteu viu que o seu gigante havia sido vencido, eles fugiram e foram embora. Deixando assim o povo de Deus em paz. Você sabia que Davi venceu a Golias porque ele estava dependendo de Deus? Nós podemos ser pequenos, pessoas, crianças, mas quando nós estamos com Deus, Ele nos ajuda, Ele nos protege e nos faz sermos vitoriosos. Nossa, gente, eu amo essa história. Eu sempre me impressiono como Davi conseguiu derrotar Golias. Gente, só Deus mesmo para nos ajudar a enfrentar esses grandes desafios, não é mesmo? Mas agora, eu quero que vocês levantem do sofá e cantem junto com a gente e o tio Samuel. Vamos lá? Jesus é o nosso melhor amigo! Meu melhor amigo tem um nome Meu melhor amigo tem um nome Meu melhor amigo tem um nome E o nome dele é Jesus Mais uma vez! Meu melhor amigo tem um nome Meu melhor amigo tem um nome Meu melhor amigo tem um nome E o nome dele é Jesus Ele traz paz Ele traz paz Perdeu-me amor Filho de Deus E salvador É um amigão Aqui e agora Conto com ele A qualquer hora Meu melhor amigo tem um nome E o nome dele é Jesus E o nome dele é Jesus Ele traz paz Ele traz paz Perdão e amor Filho de Deus E salvador É um amigão É um amigão Aqui e agora Conto com ele A qualquer hora Ora Meu melhor amigo tem um nome Meu melhor amigo tem um nome Canta aí E o nome dele é Jesus O nome dele é Jesus O nome dele é Jesus Olá crianças Tudo bem com vocês Meus amores Que saudade Eu fico numa alegria tão grande Em saber que nós vamos nos ver todos os dias Porque vocês podem assistir E depois assistir novamente Quantas vezes vocês quiserem E também se vocês quiserem compartilhar esse vídeo Olha que coisa boa Muitas crianças também poderão assistir E aprender a brincar com a gente Comigo e com você Mamãe, papai Vocês que estão aí em casa Os irmãos Os adultos Hoje eu vou dar assim uma dica pra vocês Super importante Que tal vocês pensarem Numa oficina de arte Aí na casinha de vocês É Separem esses materiais Que a gente vai conseguir reutilizar E deixe as crianças criarem Porque elas sabem fazer Muitas coisas que vão surpreender vocês E claro vocês também Além de supervisionar Vocês também podem colocar a mão na massa E criar junto com elas Olha que coisa maravilhosa Todo mundo longe de celular Todo mundo longe da televisão Só pra assistir TV Pinheirinhos, tá bom? Vamos lá então Olha que coisa legal Hoje eu pensei em fazer com vocês uma aranha Essa é a mamãe Essa daqui é a filhinha E a gente pode fazer o papai Com essa garrafa pet Qualquer garrafa Certo? Eu não pintei Mas se vocês quiserem pintar Com tinta mesmo Pode ser tinta guache Qualquer uma Vocês também podem pintar Que vai ficar super legal Além de vocês brincarem com a aranha Como vocês quiserem Cantarem a musiquinha A dona aranha subiu pela parede Pode também cantar Vocês podem fazer um móbile Olha que legal É só a gente colar E aí a gente pendura E é muito legal Se esse Se for um barbante Ou até um elástico Porque as crianças As menores Podem puxar E aí ele vai E volta É bem legal também Tá bom? Bom Então vamos lá Vamos fazer a nossa aranha O papai agora Eu vou pegar Essa parte de baixo Vou utilizar Essa eu vou deixar De ladinho Não vou usar agora Mas a gente pode usar depois E vou fazer um corte Então Aqui Pra separar A garrafa Em duas partes Eu acho bom Se a criança for muito pequena Que um adulto faça isso por ela Mas se ela já tiver condições de fazer Deixa que ela faça Mesmo que fique torto Não tem problema nenhum É do jeitinho dela E a gente tem que valorizar O que a criança faz Bom Aqui tem uns Eu chamo isso de gominhos Ela tem umas divisórias A gente vai cortar Então ó Não até o final Até essa parte Mais gordinha Aqui assim Então a gente vai cortar Elas serão Oito partes Mas eu vou desprezar Duas partes Vocês vão ver Tá quase lá Pronto Eu vou desprezar então Duas partes Esta E esta Eu vou cortar Pronto Desprezei Ficou com essa abertura Essa partezinha Agora Todas elas A gente vai dobrar Para Dentro Primeiro Só pra fixar Tudo pra dentro E agora A gente vai dobrar Com muita força Para fora Olha só Aqui ó E aí segura bem Aqui Mesma coisa Pra fora Aqui também Serão Seis partes Quase lá Aqui eu vou cortar Mais um pouquinho Só mais um pouquinho São as perninhas Da nossa Aranha Do papai Pronto A gente fez assim Mas pra ficar Mais bonitinho Eu posso dobrar Bem aqui embaixo Bem pouquinho mesmo Só um pedacinho Pra ficar mais firme E ele ficar em pé Aqui A gente dobra todas Esqueci de uma Pronto Agora sim Ele já ficou Em pé Olha que bonitinho E aí Eu desenhei aqui Dois olhinhos E uma boquinha Muito simples Muito fácil E eu vou recortar Pra poder colar E ficar bem Bonitinho Pode pedir também Pra mamãe Pintar Aliás Pra mamãe desenhar Ou pro papai Pra um adulto Se você não conseguir Mas também Você pode fazer um olho Bem diferente Um olho De um De uma aranha Bem brava Assim Bem perigosa Também Ou um olhinho Que fazer essa parte Então vamos colar A boquinha Bem bonitinha Só um pinguinho Já é suficiente Aqui Vocês já vão ver Tá Um olhinho Do outro lado E eu vou pôr Uma gravatinha Na minha aranha Nas menininhas Eu coloquei um lacinho Na minha aranha Agora No papai Eu vou colocar Uma gravatinha Peraí 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 E se eu quiser Fazer o meu Móbile Eu venho Põe um pinguinho De cola quente Coloco o barbante Ou um elástico Se eu tiver Espero secar Um pouquinho E Já está Opa Não secou Então a gente Tem que deixar Vamos colocar Um papelzinho Para poder fixar Melhor Isso Mas a gente Vai deixar secar E aí É só brincar Com o seu Móbile Ou Cantar Com a família Toda A dona aranha Subiu Pela parede Veio a chuva Forte E a derrubou Bom É isso Eu espero Que vocês tenham Gostado Que vocês Criam E façam Aranha De vocês Bem bonita Não se esqueçam De mandar as fotos Para a gente Nós estamos Loucos Para ver O que vocês Estão fazendo Aí Na casinha De vocês Um grande beijo Gente Tchau Até a próxima Tchau 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 Um Dois Três Palavrinhas Se o Espírito de Deus Se move em mim Eu danço Como rei Davi Se o Espírito de Deus Se move em mim Eu danço Como rei Davi Eu danço Eu danço Eu danço Como rei Davi Eu danço Se o Espírito de Deus se move em mim Eu grito como o Rei Davi Eu grito, eu grito Eu grito como o Rei Davi Eu grito, eu grito Eu grito como o Rei Davi Eu grito como o Rei Davi Eu pulo, eu pulo Eu pulo como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu grito como o Rei Davi Eu grito, eu grito Eu grito, eu grito Eu grito como o rei Davi Eu danço, eu pulo Eu grito como o rei Davi Eu danço, eu pulo Eu grito como o rei Davi Galerinha, e agora é a hora Em que você aí de casa aparece aqui no nosso programa Hoje um amiguinho nosso vai falar Sobre quem é o herói da vida dele Vamos dar uma olhadinha? Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme, eu tenho 13 anos de idade E a Pinheirinhos TV Me mandou duas perguntas pra eu responder A primeira é Quem é o seu herói? A segunda é Você sabe quem é o maior de todos? A resposta da pergunta 1 De quem é meu herói Eu com certeza diria meu pai Porque ele me protege Ele me guarda de todo perigo E ele com certeza Eu acho que ele é meu herói A segunda pergunta Você sabe quem é o maior de todos? O maior de todos com certeza é Jesus É ele quem trouxe meu pai aqui na terra Que me trouxe aqui E eu sou muito grata por tudo que ele faz por minha vida Enfim, foram essas as duas perguntas Eu queria mandar um beijo e um abraço pra Pinheirinhos TV Um abraço Tchau Ai gente O vídeo do Guilherme ficou tão legal, né? E eu fiquei super feliz Porque ele tem um super herói Que é igual o meu O meu preferido também é Jesus Nossa Ele foi tão incrível Que ele morreu pelos nossos pecados E depois no terceiro dia Ele ressuscitou Eu sempre fico impressionada com isso E sabe o melhor? Um dia a gente vai morar com ele lá no céu Ai, eu amo essa história Ai, gente Ai Vocês não sabem O nosso tempo tá acabando Ai, não De novo, não Mas calma, calma, calma Vamos concentrar Porque agora eu quero pedir Pra você aí de casa Mandar um vídeo aqui pra gente Pra quem sabe no próximo programa Você também aparece aqui no Pinheirinhos Olha que legal Mas agora Não tem jeito, galera A gente vai ter que dar tchau Tchau, galerinha Até semana que vem Eu espero ver todos vocês aqui